Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a minha análise e review de Rainbow Six Extraction Eu tenho que me acostumar muito a não falar Rainbow Six Seed Extraction Ó, já vou resumir logo, logo de cara, assim, na lata A expectativa era baixa, essa é a real, a minha expectativa com o jogo era muito baixa Mesmo tendo fé nos testes, os testes eram divertidos e tudo mais Mas eu sempre achava que faltava profundidade, que faltava conteúdo, que faltava motivo pra jogar E manos, tudo isso foi gratamente respondido com um jogo bem sólido, isso é evidentemente muito bom Algumas decisões da Ubisoft são bem acertadas no lançamento Como por exemplo, colocar este game no Xbox Game Pass Eu acho que no PC Game Pass também, enfim No Game Pass vai tá no Game Pass o Extraction Ou seja, se paga na assinatura do Game Pass, você vai poder jogar Além do crossplay, ou seja, você sempre vai encontrar partida Porque tem a galera de todos os consoles e PC jogando juntos Enfim, então, são decisões que foram importantes Porque, por exemplo, se ele decidissem de fato vender o jogo como um triple way único Seria um problema, eu acho que teriam poucos jogadores Se não tivesse crossplay, seria um problema Mas essas decisões do lançamento, também a redução de preço O esquema de você comprar o jogo e poder convidar dois amigos pra jogar com você Também é bem esquema A Ubisoft aposta bastante na gameplay cooperativa do game Mas, e é o tipo de coisa também que às vezes acaba sendo Pô, mas caraca, é um jogo que eu vou depender de jogar com as pessoas Quer dizer, eu dependo de ter meus amigos Jogar com meus amigos é mais legal Então seria fácil depender assim Mas não Mas o single player está bem legal O solo player, né? Não o single player, porque não tem uma campanha Mas jogar sozinho também está bem legal Eu joguei sozinho Desde que eu abri aqui o jogo Eu recebi aqui de teste faz um tempo Mas eu só consegui abrir Esses dias eu não parei de jogar E eu não estou contando de jogar mais nada Se não o Extraction ultimamente Eu não sei quanto tempo vai durar esse meu hype Eu ainda não terminei o jogo Mas está sendo bem divertido As cutscenes são bem trabalhadas e tudo mais Eu vou agora, que eu já dei esse mini review Isso é o que eu consigo falar do jogo As experiências que eu consegui ter Mas agora eu vou mostrar pra vocês Eu vou explicar Como que é o funcionamento do jogo Porque eu acho que isso era uma coisa que não estava muito claro Certo? Bom, tudo começa aqui Você não começa com todos os agentes liberados Só que só porque eu falei Eu acabei de liberar todos os meus agentes Não, é porque ele está dando reload de novo nos meus agentes Mas enfim Como vocês podem ver Eu liberei já esses seis agentes aqui E tem mais três pra liberar Ou seja Nove agentes não são liberados Enquanto nove agentes já começam liberados Qual que é a diferença dos agentes? As habilidades São diferentes do Rainbow Six? Não Não são diferentes do Rainbow Six Por base Todas são muito iguais Só a utilização dessas habilidades é um pouco diferente Tá? Então você vê que cada um dos personagens Também tem um numerinho embaixo Porque o jogo ele tem três progressos diferentes Um dos progressos é o progresso dos personagens Tá? Inclusive vai ficar a dica ali bem incrível O progresso do personagem Você vai jogar Conforme você joga com esse personagem Você vai ganhando nível Quanto mais nível Você vai liberando por exemplo Capacidade de primas Mas então você melhora a habilidade Você melhora o arsenal Ou seja Novas armas Você melhora alguns stats Por exemplo Velocidade Blindagem aqui no nível 8 Então você tem o progresso Único de cada um dos operadores Tá? E eles tem níveis que vão Do 1 até o nível 10 Esse é um dos progressos do game O outro progresso do game Na hora que você vai em jogar É o progresso dos mapas Quando você entra no mapa Você escolhe qual dos três spawns Que você quer começar o game Tá? E depois que você escolhe um dos spawns Aqui Então por exemplo Eu tô aqui Sei lá Deixa eu voltar aqui no jogar Nova York Nova York Nova York você tem Monolith Gardens Liberty Island E Delegacia São três cenários Completamente diferentes E toda vez que você joga Você tem um spawn diferente E uma rotação diferente Pelo mapa Ah como assim As dificuldades são baseadas No nível dos operadores Tá? Então por exemplo Nível dos agentes 1 a 3 Então são os seus primeiros operadores Nível de 3 a mais É quando você já acostumou Um pouco com o operador Grave 6 ou mais E por último 8 ou mais Conforme Quanto mais difícil Na minha opinião Mais legal E também Melhores os bônus Que você tem com cada um dos personagens Então vamos lá Vou colocar aqui o moderado Certo? Que é o primeiro nível Ali ele dá um pouquinho da descrição E eu coloquei aí o mapa Monolith Gardens Eu não vou jogar Tá? Eu vou voltar pro menu Porque eu acho que é mais importante Eu explicar o jogo pra você Do que necessariamente a gameplay Então ele vai me passar três missões Então aqui Taverna Monolith Eu tenho que fazer uma triangulação de sinal O fechamento de levar explosivos E uma caçada Eu tenho que derrotar um alvo de elite Enquanto o Buddy late muito aqui Porque tá trovoando Tá trovejando Tá relampiando Tá? Então beleza Então toda vez que você abre Você vai spawnar num lugar diferente do mapa Com missões diferentes E aí você vai escolher o operador E aí vamos lá Ah, eu quero o Paik Então eu vou pegar a Ike E vou arrumar o loadout dela Né? Skinzinha já arruma fora É... Você pode também escolher Coisas que você liberou Explosivos Equipamento Como blindagem É... Eu tô com granada de fumaça Você tem que usar os seus equipamentos Baseado nas missões Isso é bem importante, tá? Então por exemplo Mano, nessa aqui Eu vou ter que fazer triangulação Então o ideal é que eu vá com um operador rápido Fechamento Eu tenho que levar explosivos até um alvo Então de novo Uma missão de movimentação Legal ter um operador rápido E por último Caçada É importante que eu tenha Um operador com uma boa arma, tá? Então você monta tudo isso Você monta a sua estratégia Confirma o loadout Ele vai fazer um timing Ele vai carregar o mapa Ele vai me jogar Como eu falei Os mapas Eles são... É... Cada um daqueles mapas Né? Vocês viram que é a cidade De novo É que ela é dividida em três mapas Cada um desses mapas É dividido em três outros mapas menores Cada uma das missões É feita em uma dessas partes menores do mapa Então eu nasci Dessa vez eu nasci aqui Já teve vezes que eu saí aqui Todos os três pontos vão ter esse negócio aqui Que é o negócio onde você faz seus objetivos Às vezes você tem que resgatar uma pessoa Colocando ela aqui E aqui você coloca Você chama a sua extração, né? Então você pode extrair a qualquer momento da missão, tá? Então beleza Esse é o básico do jogo Esse é o core Entra no mapa Tem missões randômicas Faz as missões Extrai do mapa Se você morre O seu operador fica naquele mapa Se você se machuca O seu operador sai Mas machucado Ou seja Se você for usar esse operador de novo Ele vai estar machucado O ideal é que você rotacione seus operadores Pro operador machucado descansar, tá? Então beleza Então vamos retornar ao menu Esse é o core do jogo Escolhe o operador Monta a loadout Faz as missões Tá, mas o 100% Patife é só ir fazendo as missões Elas são sequenciais Não Elas são randômicas O 100% é baseado nesse negócio aqui Que chama estudos, tá? Eu vou pegar aqui São Francisco Que é um mapa que tá zerado Pra também não dar spoiler do mapa Quando você clica em estudos Você tem três missões, tá? Essas missões são fixas E são iguais pra todos os jogadores E conforme você vai fazendo essas missões Você vai liberando novos desafios Então por exemplo Aqui eu tô no nível 1 Então eu tenho que eliminar batedores ou tóxicos Eu tenho que marcar um batedor ou tóxico E eu tenho que usar explosões de batedor Para eliminar inimigos Batedor é um dos tipos dos arqueanos Arqueanos, isso mesmo Então você tem que fazer isso aqui Depois que eu fizer as três Eu libero as próximas três E vou fazer Depois as próximas três Depois as próximas três Essa aqui é o avanço da campanha do jogo E conforme você vai fazendo Você libera novas coisas Então por exemplo Aqui tá Que eu tô liberando 10 mil de XP E mais a skin Carrara, tá? Então o mesmo vale pra todos os mapas Então esse progresso que vocês estão vendo aqui É essa questão de liberar isso aí Então por exemplo Aqui eu liberei 2.500 XP Aqui eu liberei dois novos registros Porque tem o Códice que explica da lore do jogo Aqui eu liberei um chaveiro de dado E mais XP Então conforme você vai fazendo esses estudos Você vai liberando as coisas do mapa São quatro mapas Todos os quatro mapas Com três divisões E por último Quando você atinge o Marco 16 Você libera o protocolo Mauston Que é o conteúdo endgame Que é a hora que o jogo fica Insanamente difícil e maluco E todo mundo vai ter que estar Nesse nível do seu squad pra jogar E é isso aí Beleza, mano Então lembra que eu falei que o jogo tem três progressos? Um dos progressos é dos agentes O outro progresso é o dos mapas Então falta o terceiro progresso E o progresso dos mapas Se passa naquele core do jogo O core do jogo é entrar três missões randômicas Faz as missões e extrai do mapa Beleza? Estamos claros sobre isso Espero que sim Qualquer dúvida manda aí nos comentários Não esquece de se inscrever pra mais conteúdo E deixar o seu like Se você estiver curtindo esse vídeo de review Mais uma vez Muito obrigado, Ubisoft Pelo acesso antecipado Voltando Qual que é o terceiro progresso, Patife? Meu Deus, eu quero saber O terceiro progresso é Literalmente o progresso É, isso mesmo Esse aqui Entra até como conclusão total do jogo E o progresso da React Tá? O que que é o progresso da React? React é essa força operacional Rainbow Six Que tá reagindo a essa invasão Desses seres bizarros Desses arqueanos Então aqui você tem o progresso do jogo E é isso aqui que vai liberar novas coisas Que novas coisas? Por exemplo As dificuldades que eu mostrei pra lá pra vocês Essas dificuldades aqui só liberaram Quando eu cheguei em determinado nível Level do React Da força de reação E aí conforme você vai ganhando Então por exemplo Agora se eu for pro nível 12 Eu vou ganhar a ficha React Eu vou ganhar uma placa LCD batedor Que é um chaveiro E eu vou ganhar a categoria de tecnologia 3 E por aí Categoria de tecnologia 3 O que que é isso? Batif Tecnologia são os equipamentos que você usa Lá no game Na hora que você tá jogando a partida Eu preciso obviamente falar do core do game Mas a gente vai Eu tô abordando isso aqui Pra você entender qual que é o seu progresso Dentro do jogo E lá eu vou mostrar algumas características Do jogo Mas eu não vou fazer a gameplay completa do solo Senão o vídeo também vai ficar muito longo Mas enfim Então beleza Então aqui a gente tem aí Alguns dispositivos Que você vai liberando Quando eu liberar a categoria Eu vou poder gastar minhas fichas Pra liberar esses equipamentos A gente pode escolher dois equipamentos Quando vocês viram que eu montei o loadout O de cima é sempre um explosivo Você começa com uma smoke grenade Que é muito boa Drone E aí você pode liberar a blindagem Um belo item pra começar também Auto res Aqui cinto de... 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 De cinto tático Pra você levar mais explosivos Aqui você pode levar um drone De reconhecimento Maior Mais potente E por aí vai Até que chega nesse último nível Que eu tô doido pra chegar Que é o Marco 25 E aí eu libero O Laser React Que a lanterna da minha arma Começa a destruir o lastro Do... Presente no ambiente Eu já mostro pra vocês o que é lastro Porque isso tá a ver com o core da gameplay Mas enfim Esses são os três progressos É isso aqui que você vai avançar no seu jogo É isso aqui que você vai evoluir Quando você for jogar Rainbow Six Distraction Até chegar no nível 30 Você libera a última placa O nível confidencial E tudo mais Eu tô até ansiosinho pra chegar Mas mano Demora bastante Como você pode ver Tem avanços dos agentes E estudos Mas só de eu liberar todos os estudos Já deve tipo Beirar aqui o nível 18 20 O resto é só ir Rejogando com os amigos E fazendo os co-ops E também subindo A dificuldade Subir a dificuldade Inclusive É fundamental Tá Então Esses três Esses três progressos Que eu mostrei aqui pra vocês Eles vão se comunicando E eles vão fazendo A parada funcionar A loja tá muito legal Eu ainda não posso mostrar Tá sobembargo A partir de amanhã A gente pode falar sobre a loja Tá Aqui você tem o Códice O Códice explica sobre a lore Mas os vídeos são bem legais E bem bonitos E pra quem curte a parada Do, né Desse universo do Tom Clancy E tudo mais Óbvio que a gente vai pra essa Pra essa parada Meio alienígena Meio Mais bizarrice Né Não bizarrice Mas tipo assim Mais Mais fora da realidade Né Mas ainda assim Tem todo um capricho Pelo lado da Ubisoft Em desenvolvimento da história Dos personagens De fato tem Até porque A engine do jogo Como vocês já sabem É o core do game Ali do Do Seed Né Então Não tem muito segredo Com relação a isso Deixa eu já escolher O agente que eu vou levar Nessa missão aqui Eu vou fazer uma missão Eu vou fazer pela primeira vez Aqui com vocês Vou usar o Smoke Tá Ele já tá configuradinho Com as skins Como vocês podem ver Tem bastante skin Tem umas skins legal Tem umas skins bonitona Eu tô usando Essa skin Ela é bonita Vou colocar essa aqui Por enquanto Então tem umas skins Legal Se eu quiser também Personalizar a arma A gente tem algumas skins Pra arma A Ubisoft falou Que aparentemente Vai ter um Eu não sei exatamente Qual que é o vínculo Que vai ter Com o O Seed E esse jogo Tá Não tenho certeza ainda Não tem nada muito claro Se tiver Eu não vi Então é isso Eu tenho um que eu gosto Que é o Coop Que é o Cachorrinho Olha um cachorrinho Gente Enfim Então beleza Montamos Eu vou colocar uma mirinha 1.5 nela Vou usar o silenciador Que é bem forte Apesar que a gente não vai fazer A missão completa Lembrando Eu vou só Mostrar pra vocês Aqui uma entradinha Então beleza E aí você vai escolher Aqui um lugar Pra ir Você vai escolher Uma dificuldade É a minha primeira missão Do Smoke Nem adianta Você subir o nível Tá Você vai sofrer Você vai morrer É difícil Então o ideal É que você conheça bem Inclusive já fica aqui Minha dica O melhor personagem Desse jogo Logo no começo É a Alibi Ela é muito boa mesmo Principalmente se você for jogar solo A estratégia com ela É muito legal Se esse feedback No vídeo for legal Se vocês se interessarem Pelo Extraction Eu trago mais conteúdo E aí eu posso trazer O guia dos personagens Porque eu tô jogando Já bastante Tem bastante coisa pra falar Estou falando com prazer Quem me conhece Tá vendo que eu estou Curtindo aqui a gameplay Eu honestamente A minha expectativa Do jogo era baixa E eu tô surpreso Tá ligado E tipo Não que seja Cara Não é um game of the year Não é um 10 barra 10 Mas é um jogo sólido É um jogo divertido É um jogo que tá no Game Pass Mano É um jogo que te permite Convidar seus amigos Pra jogar com você Por 14 dias Então assim Então tem uma série De elementos no game Que me agradaram Me agradaram bastante E eu tô feliz De estar jogando ele Certo? Bom, eu vou escolher Aí beleza Abri a missão Então você vai olhar Essas informações Eu tenho que fazer Uma caçada Derrotar um alvo de elite Eu tenho que fazer Uma sabotagem Ou seja Proteger explosivos E eu tenho que fazer A triangulação É um bom personagem Pra fazer A única coisa que eu vou colocar Eu vou colocar a blindagem Até porque eu tô solo E aí como eu tenho Que proteger os explosivos É uma missão difícil É uma missão que vem Uma horda Atacar os explosivos Eu preciso proteger eles A Smoke me ajuda Em muita situação É um belo equipamento Mas eu vou colocar a Claymore Porque eu vou colocar armadilhas E com certeza Me ajuda a segurar As primeiras waves De inimigos ali Que forem atacar Certo? Eu não vou fazer Essa missão completa Novamente Depois se vocês quiserem Eu posso trazer a gameplay Até porque o core do jogo Vocês sabem como é Quero só mostrar Algumas características Do game E mesmo se eu fosse Um co-op agora E ia me atrapalhar Até pra mostrar Eu não vou nem fazer As primeiras missões Nem nada Eu vou só mostrar Beleza Porque também vocês precisam ver Um dos fatores desse game Que é Ele tá bem bonito Como o jogo Como eles não tiveram Que desenvolver muito Engine Nesse tipo de coisa O jogo por si só Já está muito bonito Os cenários são bem desenhados Algumas coisas São reaproveitadas Quem tá vendo Essa mesa de Sinnoh Quem joga o CID Sabe de onde ela vem Até alguns letreirinhos Tem uns estilos E tudo mais Algumas coisas São feitas pra eles Enfim Eu já localizei meu alvo Ele tá ali Aquele ali é o alvo Da caçada Certo? Então o ideal Era eu já focar nele Ah não É porque eu tenho que matar Três Três minions pra chegar Mas tudo bem Eu queria só mostrar Algumas características Do game pra vocês O jogo tá com ping Obviamente É um ping que funciona bem Algumas das missões Então uma coisa Que eu tenho que olhar Eu tenho que por exemplo Eliminar batedores ou tóxicos Isso aqui é aquele progresso Aqueles estudos A observação Marcar um batedor Um batedor ou um tóxico No alertado E para de se bater Usar explosões de batedor Pra destruir outro inimigo Então eu já tenho Algumas missõezinhas Que envolvem batedores Ali são os ninhos Esses ninhos são bem legais Eles são uma característica Bem bacana Uma colmeia Perdão Não o ninho Uma colmeia Para quem manja do Rainbow Six Tá ligado Aquela mecânica Do single shot Ainda é bem boa Tem uma análise Bem independente De cada um dos aliens Isso é bem legal A princípio Não tem uma grande variedade Mas é o suficiente Para te dar uma certa dificuldade No jogo A quantidade é sempre Muito difícil Esses aqui são os mais fáceis Mas enfim Então eu destruí aquilo ali E ele tinha um lastro Eu queria lastro Eu queria mostrar A mecânica de lastro Para vocês Ao longo do mapa Você tem bastante caixas Bastante coisa Deixa eu matar esse cara Com um tiro no peito Que eu acho que ele deixa lastro Se ele morrer com um tiro no peito Eita aqui ó Esse aqui é um dos mais difíceis Ele atira ó E vocês podem ver Que ele machuca bem até né Me lasquei né Peraí que eu Eu vou morrer Eu vou morrer Caralho que azar da porra hein mano Cara apesar de que se eu morresse Não ia ser tão ruim não Eu vou me deixar morrer Não peraí Morri Tá eu não queria morrer agora Eu queria mostrar alguns elementos a mais Para vocês Mas eu virei um chito bola Isso é legal Porque eu mostro uma mecânica Que é bem interessante Meu personagem morreu no mapa Vocês podem ver que foi difícil mano Eu não estava muito preparado O certo era o tecido mais furtivo também Eu queria mostrar para vocês Acabei entregando a minha posição A horda veio Perdi XP Mas o mais Tenso não é nem isso Ainda ganhei um XPzinho Aqui você vai ver o XP Entrando para o seu personagem né Então o meu smoke Vai ganhar um pouquinho de XP Por mais que ele tenha se perdido Mas agora A gente adicionou um negócio muito legal Ao próprio game Vou retornar ao menu Aí aqui vem o progresso Do react né Das forças react E aqui ó Tá vendo que tem uma marquinha agora Agora o meu smoke Está preso no mapa Sim Se eu via em agentes Ele está lá ó Preso Eu tenho que ir lá salvar ele né Então isso é uma missão diferenciada Também bem difícil E que para você fazer Você tem que ir lá salvar Eu queria mostrar algumas coisas Por exemplo Tem elementos no mapa Então tem caixa de munição Caixa de cura Você tem que saber dosar esses elementos Se você pegar o jogo Começar a jogar A missão no nível que eu estava ali agora Aquele nível 1 Ela não falta recurso Tá Você vai ter munição para chegar até o fim Você vai ter equipamento para chegar até o fim Mas conforme você já passa para o próximo nível né Que é o primeiro moderado Depois é o arriscado Do arriscado para frente Já começa a ficar difícil ok Então do moderado para frente Você começa a se sentir desafiada Dosar munição Dosar equipamentos de cura Distribui o equipamento entre você e os seus amigos Porque jogar com os amigos é legal por causa disso O solo play não está ruim Jogar solo não está ruim Está legal Está difícil Está desafiador Você precisa pensar na sua estratégia Você precisa pensar na sua movimentação Fazer as missões Saber a hora de extrair A hora de entrar E tudo isso Traz alguns elementos Que deixam o jogo bastante interessante Histórias vão ser contadas De quando você joga Pô estava jogando Apareceu o bicho tal Sabe aquilo de comentar com os amigos E eu acho que são características Bem legais para o jogo Como eu falei Você não vai jogar o Extraction Esperando um Game of the Year E de fato você não vai encontrar um Game of the Year Mas o que a gente tem aqui É um multiplayer PVE Bem legal E eu falei ontem Até na live E eu posso repetir agora no meu review Eu acho que o Seed Tem bastante coisa para aprender com o Extraction Assim como eu acho que um PVP no Extraction Seria muito legal Um Battle Royale Seis pessoas no mapa Um objetivo Quem pegar e extrair Está bem dois objetivos Sei lá Mano Ia ser bem legal Mas eu acho que isso é para um plano futuro A princípio O que eu posso te garantir É que você vai ter Alguma rejogabilidade bem interessante nos mapas Você vai ter uma rejogabilidade bem legal A partir do Marco 16 Com o protocolo Maestro Estou louco para chegar Tem as tarefas no Marco 13 Contra a parede The Truth or Consequence Então tem conteúdo Tem jogo É sólido É bem feito Eles não tiveram que perder tempo com as engines do Seed Trouxeram a engine para cá Deram uma melhoradinha aqui e ali O jogo está bonito O desempenho dele pede um PC Acho que um pouco melhor Até quando vai carregar um mapa novo Mas enfim É legal É divertido Se vocês quiserem mais Quiserem gameplay Quiserem jogabilidade Quiserem dicas Eu já estou aprendendo bastante do jogo Eu estou jogando bastante Eu imagino Não sei como vai ser o feedback do Extraction Não faço ideia Mas se for legal Se vocês deixarem um like Se inscrever e compartilhar Posso trazer muito mais para vocês Combinado? Meus queridos É isso Esse aqui é a minha análise Meu review Eu ainda não zerei Então eu fiz um mapa E eu estou sei lá Com oito Talvez entre seis e oito horas de jogo É o suficiente para eu Ter brincado bastante Sei que eu passei mais tempo em menu Do que em jogo Mas é que o game se passa aqui Isso aqui deixa o jogo interessante A gameplay lá É aquele core Trata três missãozinhas Difícil Legal Depende de estratégia Depende de escolha Depende dos seus amigos E isso deixa a gameplay divertida Tá? Então funciona, mano Eu estou surpreso porque funciona E funciona muito bem Devo jogar com certa frequência Não sei para o conteúdo Porque o conteúdo depende do feedback de vocês Mas sou eu aqui Pachifão 100% honesto Sobre o game Estou gostando Estou me divertindo Tanto que ele me arrancou de outros jogos A princípio E devo jogar Pelo menos eu com certeza Devo jogar toda a campanha aqui E espero que eu tenha um copiezinho E ver se eu consigo Começar os meninos a jogar comigo depois Porque vai ser ainda bem legal Se eu conseguir jogar Com Driz, Lips e tudo mais Certo? Mas é isso Meus bebês Espero que tenham gostado Vocês são incríveis Muito obrigado pelo carinho Pela atenção E pelo seu like Sua inscrição e seu comentário Dá aí suas impressões também Tamo junto Um beijo É nóis Até a próxima E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau